Música Vocês são fracos, fracos apoiadores de gente que são contra mulheres, é o que vocês são Vai fazer o que? Faz aí, vem Vem, vem, eu quero ver a violência de vocês, corre atrás, corre O que você quer aqui? Defender o que? O que você acha do que o Hamas tem feito com muitas mulheres hoje aí? Eu não tenho feito nada com mulheres, não tenho provas, sai fora Não, acabei de mostrar o vídeo aqui, tá tudo gravado Vocês são a favor de muçulmanos que não dão direitos às mulheres, é o que vocês são Uhul, lá vem os violentos, vem aqui, ó, ó quem que vocês gostam ali, ó Vem tratar com a polícia que vocês gostam ali, vocês falam que não devem existir É, vocês são da paz e do amor Fica apoiando o terrorista vagabundo do Hamas Terrorista vagabundo do Hamas Terrorista é um escado de Israel Que mata o povo É É, vocês são da paz e do amor É, vocês são da paz e do amor É, vocês são da paz e do amor ? É, vocês são da paz e do amor E aí Legenda por Sônia Ruberti